Para quem trabalha com carteira assinada, dezembro é o mês de receber o 13º salário, ou a segunda parcela dele, né? O Brasil tem mais de 30 milhões de autônomos e também tem que dar um jeitinho para garantir a renda extra tradicional no fim do ano. São cerca de 3 mil esmaltes. Toda semana tem novidade. Resultado dos 13 anos de trabalho como designer de unhas. Eu comecei atendendo na minha casa, depois de um tempo eu comecei a atender num salão de uma conhecida e resolvi então abrir um espaço, atendir em casa e aluguei depois um espaço posteriormente. E estou até hoje fazendo unhas e eu amo o que eu faço com certeza. Hoje a Alessandra é uma profissional autônoma, sem vínculo empregatício ou carteira assinada e faz a própria renda. Não tem o 13º salário, mas com o aumento do movimento em novembro e dezembro, ela aproveita para incrementar o caixa. A gente tem que trabalhar o ano todo e dezembro que a gente faz o maior empenho. Atende em horários diferenciados, acaba atendendo das 7 às 10, 11 da noite, sem intervalo para o almoço, domingo também muitas vezes, né? Para que eu possa tirar as minhas férias com a minha família e também já deixar algumas continhas certas de janeiro, que o movimento acaba caindo um pouco. O que contribui também para o aumento da renda no fim do ano é a caixinha do 13º da manicure. Muitas clientes deixam a contribuição em dinheiro, em espécie. Outras preferem fazer por PIX. A Alessandra conta que a caixinha fica ali durante o ano todo, mas é nessa época que o pessoal contribui mais com algum valor. Hoje a facilidade do PIX é para tudo, né? Então a cliente pergunta, quanto foi hoje, Ali? 50. Então tá, tem mais 50, estou fazendo 100, 50 de caixinha. Querendo ou não, é um respeito, né? Sabendo do nosso trabalho e o quão importante essa caixinha para nós autônomas, né? A Natasha, que também é autônoma, sabe bem dessa importância. Ela trabalha como gerente de vendas e diz que tem estratégias para melhorar os ganhos nesse período. Nós conseguimos dar um pouco mais de desconto para o cliente e assim também nos traz um pouco mais de volume. Então é uma forma que nós conseguimos arrecadar um pouquinho mais de dinheiro e, claro, trabalhar um pouquinho mais, porque como a gente gerencia, a gente pode aumentar aí as nossas horas de trabalho. E ela, digamos, não coloca todos os ovos na mesma cestinha. É sócia de um restaurante também. E aí, para ter um melhor planejamento financeiro, separa uma parte das receitas mensais, o que acaba se tornando o décimo terceiro salário. É um mês que está bom, outro mês que é baixo, então nós precisamos sim ter essa, administrar melhor as nossas contas para a gente estar sempre mês a mês conseguindo pagar nossos boletos, continhos e tudo que temos. A Alessandra já está de olho na caixinha e contabilizando o décimo terceiro. Parte do valor já tem destino certo, investimento em novos equipamentos e produtos. Assim, eu fidelizo a minha cliente, ela acaba trazendo outra cliente também, porque uma indica a outra. O meu trabalho não é de placa, de porta, né? Então aqui é um salão, não. Então o que eu faço? Eu tento dar o meu máximo de potencial em trabalho e qualidade para que essa minha cliente me traga futuras clientes também. É isso. Quem é que não gosta de um extra no fim do ano, ou para você quitar suas dívidas, ou para você realizar os seus sonhos? Quem sabe o sonho de comprar um carro novo?